Salve, salve galerinha, meu nome é Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo muito massa, a gente vai estar fazendo um circuito aqui pra trabalhar a técnica e melhorar vários aspectos dentro do jogo. Finalização, passe, condução, tabelas, deslocamentos, vai ser muito bacana. Então, confere aí até o final pra você poder pegar todas essas dicas aí pra ir lá em casa, beleza? Lembrando, no Instagram tá aqui na descrição, tá certo? Começa a me seguir aí, beleza? Se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar as notificações pra toda vez que a gente postar um vídeo você receber a notificação, tá certo? E deixa aquele like pesadão que ajuda muita gente aí, beleza? Então, bora pro vídeo, vamos lá! Galera, se curta aqui que a gente vai fazer muito mais. Nós vamos usar 5 bolas, tá bom? 2 golzinhos pequenos, o gol grande e alguns cones no centro aqui pra gente poder fazer condução, drible, esse tipo de coisa. Primeira bola vai ser essa aqui, a gente começa desse lado, vou fazer um drible aqui nesse espaço, dei o drible aqui, olho lá no golzinho, finalizo lá no golzinho. Vou receber uma segunda bola aqui, domino e finalizo no gol. Finalizei, já venho pra segunda. Aqui eu faço uma condução, certo? Podendo usar os dois pés ou um pé só da forma que você quiser. Vou fazer um passe lá naquele golzinho. Fiz lá no golzinho, venho pra uma tabela aqui, ó. Dou um passe, ele devolve o domínio de novo, passa atrás do cone azul, venho e aí finalizo. Finalizei no gol, venho aqui, vou fazer uma passada lateral e aí venho e finalizo por último essa bola pra finalizar o circuito, beleza? Tranquilo? Tchau, curtinho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a técnica de vocês. Beleza? Então fica com Deus. Um abraço e fui!